Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo e está começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, família? Hoje, vídeo novo, novamente, presença e luz. Ah, tá ligado, né, família? Tô presença e luz direta aqui no canal, né, mano? Já tô de casa, já. Já é de casa e você sabe, quando tem participação do Bruno, sempre tem muito like, então já chega. Ah, obviamente, né, rapaziada? Vamos bater 150 mil likes nesse vídeo. A meta já veio no começo, porque, mano, vocês estão ligados, quando nós estamos juntos, sempre tem muito like, tá ligado, tá ligado, tá ligado. É isso aí. Então é o seguinte, Bruno, hoje eu trouxe você aqui, porque a gente vai fazer o desafio do é funk ou não é? Essa é nova, hein? Essa é nova, hein, essa é nova. Mas vai fazer da hora, da hora. É o seguinte, a minha produtora separou ali algumas frases de algumas músicas e a gente vai escolher o papelzinho e a gente vai ter que acertar é funk ou não é? Eu vou acertar todas. Tchau! E eu acho que também vou. Tchau! É, luca, duas câmeras que eu visito artista. Ah, tá ligado, mano. Ó, você pode ficar aqui tranquilo, olhando pra cá e depois você olha pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Tem até copinho com água, como é que a gente tá hoje, né? Ah, você é lã? Família, vem com nós. Já, quem for? Já, quem for? Ah, começa, vai. Vamos ver, galera, vamos ver qual que é. Eu fiz o pé lá no meu quintal. É funk. Ah, eu já falei. Eu fiz o pé lá no meu quintal. Nossa, eu me assustei. Não, mas como? Aí você tem que falar na lata, tá ligado? Quem tira o papelzinho ainda tá na vantagem, mano. Pode falar, verdade. Ah, mas eu fui tão lento que você ainda ganhou mesmo assim. Mano, você foi muito lento, mano. Vem, vem, ó. Vem com nós. Ah, vai. Bocazideia é vergonha pra mídia. Não é funk. Ah, é funk, é, mano. Porque é, somos que fez isso muito, porque... Não, não, não é funk, é trap. É trap, é trap. Bocazideia é vergonha pra mídia. Nossa, eu já ganhei um do meu já, mano. Mano, você tá na vantagem, mano. Ó, tirou e já abre aqui, assim, ó. Demorou. Ó. Não é funk. Se a menina dessa paixão me faz sorrir pra chorar. É, você já ganhou. Nem entendi, nem, nem, nem raciocínio. Eu só nem consegui falar em voz alta mesmo. Tá aí. Ô, tá contando as pontiões, vamos ver no final. Olha, tá ganhando de dois a um. Tchau. Tchau. Lê em voz alta pra nós. Fazendo deboche para as recalcadas. É funk, vou chutar. É funk? É funk. Ah, é líquido. Qual é que você quer? Do tio. Nossa. Agora que vai começar. Dois a dois. Eu nem tô pegando a parte da música ainda, mas eu tô ligada que é, tô ligada que é. Eu que tiro agora, né? Você que tirou agora? É você agora. É você, é você, é você. Toda bugada, velho. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Fazer o que eu posso pra me ajudar a ser justo e paciente como era dele. Não é funk. Não é funk. Acertei? Ah, chama. Tô ganhando, comecei perdendo. Ah, nada menos. Eu não tô pegando rápido, calma. Você não consegue ganhar nada no seu canal ainda. Ah, pelo amor de Deus, velho. Tá parando, vou trazer mais Bruno aqui não. Só ganhando todas. Ah, tá ligado, né, família. Vai ter que ganhar, né, no setzinho do lado. Falei que vai ganhar. Tudo que eu falo lá com o Tep. Vamos ver, ó. Mãe quis prender demais sua filha. É funk. É funk. É do que é meu, Cris. Ah, mãe quis prender demais sua filha. É funk. Será que não se conhece, velho? Vai, você agora. Calma aí, que eu vou tomar um corte na minha água. Deixa eu tomar um corte na sua água. Eu vou balançando o copo. Um brinde aí, ó. Vai. Ai. Vamos lá. Vai. 3, 2, 1. Mas eu não vim atrapalhar a sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar, dá uma me satisfaz. Não, não é funk. Não sei como escrever. Acertei. Não é funk? Qualquer. Toma que eu 50 reais. É sertaneja. Ah, não encaixou na minha mente a melodia. Ah, tá ligado, né, família. Queimei um papo de sempre. Vai, mais um. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso. É funk. Ah, errou. Ponto pra mim, errou. É igual, mano. Qual que é essa aqui? Oi, te liguei, tá brincando com o Padim. Tudo bem. Ah, tá. É a parte do meu Santana. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso. Não, 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 não. Vacilinho, vacilinho, vacilinho. Ah, galera. Mostra lá o placar, como é que tá agora. Tá empatado, família. Tá empatado, tá empatado. O placar tá empatado. Dois quadrados, família. Dois quadrados, ó o golzinho. Vamos mudar esse quadrado aí, família. Agora você? É, eu, eu, eu. Vai, vai. Vamos repetir esse jogo, porque eu tô segura que eu vou ganhar, eu vou ganhar. Tá de tirada, família. Desejo empinando a bunda, tubo com a mão no cabelo. Putz, e agora? Eu falei na emoção, falei na emoção, mas eu acho que não. Errou, errou, ele errou, né? Ele errou, né? Errou, qual que é o número? Olha só que número, fala. Tá louca, né? 19, cachorro, né? Tem o meu bem, o bagulho. Não é funk. Não é funk. Eu falei que não é funk. Ô, tá tirando, mas só montar na gravação aí, família. Olha os caras querendo tirar. Olha os caras querendo agir pela errada aí, ó. Não, vamos desempatar. Vamos desempatar, vem, 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 vamos desempatar. Vai vir um funkão agora, vai vir um funkão. Vai vir um funkão pesado, um funkão pesado. O baile. Eu sou de todo mundo e todo mundo não é funk. Não, 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 não. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu. Não, é funk. Não é funk. É que eu não sou de todo mundo. Ah, empatou então? Talvez. Pontinho. O jogo está empatado novamente. Próximo. E eu fico. Parece um trava-língua. É, eu fico o quê? Eu fico, fico no bar caindo. Não é funk. É, no bar caindo não vai ter um funk do nada. E eu fico no bar caindo. É sertanejo. Pontinho pra mim aí. Vai. É, você. Eu agora falei que eu ia ganhar esse quadro. Tá acabando o papelzinho, hein? Tá acabando. Tem que ser mais rápido, não? Tchiqui, tchiqui. Porque não vem ficar comigo. Não é funk. Ontem foi o Bruno. Ah, empatei. Vai você agora. Tá, tá chegando o final. Eu tenho que ganhar esse jogo. Eu tenho que ganhar. Tá empatado, tá empatado. Quero, quero. Vamos ver. Na onda do boldo, na onda do boldo. É funk. Ah. Do boldo é funk. Tá ligado? Deu tempo de eu pensar, velho. Quero do boldo. Deu tempo de eu pensar, meu Deus. Entre as áreas de fogo. Ah, tamo na frente com a vida. Hoje não. É eu agora. Vai. Abre logo. Tu pagou pra ver. Que dó. É funk. De você. Não é funk. Tem esse bebinho no baile da... Ah, tu pagou pra ver. Que dó de você. Tá empatado de novo. Tá empatado de novo. E você agora? Só quero deixar bem claro que eu vou ganhar, né, família? Tá ligado, né? Mas eu desenrolo total. A gente se prende à toa. Não é funk. A gente se prende à toa por conta de outra pessoa. Não é funk. Não é funk. Que número é? Sete. É funk. Não é funk. Ah, tá ligado? A gente não se prende à toa. Ah, tá ligado. Bem, bem. Terminando. Eita, pega. Você não tá me ajudando. Só se confio. É funk. É funk. Qual que é o número? Desceito. É funk. Tchau. Ah, meu Deus. Tá se achando demais aí, hein? Tá se achando um vídeo antes da hora, tá ligado? Eu vou conseguir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mais uma. Agora mais uma. Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas? Não é funk. É funk. Não é funk. Oito. Não é funk. Ah, tá ligado. Tá ligado. Como assim, mano? Ainda tem aqui. Ainda tem três papéis. Ainda tem três papéis. Calma, vai dar tempo. Vai dar tempo. Deixa em off. Nosso amor é mais gostoso. É... Não é funk. Não é funk. Deixa em off. Eu não conheço. Nosso amor é mais gostoso. É um pacodinho. Esse daqui é um pacodinho. Só tem mais... Dois. Três. Tem três. Ah, então vamos. Dá tempo ainda pra me dar pra me virar. Tá ligado. Tá ligado. Não, eu vou ganhar. Fala, fala, fala. Fala sério. 22 anos de sucesso. Não é funk. Não é funk. Não é funk. Ah, mas é do Kevin. Caraca. Não é funk. Mas é do Kevin. 22 anos de sucesso. Oi, eu peguei o papel. Oi, eu sou eu. Ai, tem mais dois. Tem que acertar esse e o outro. Vai, vai. Vamos combinar assim. É funk. Ah, esse é funk. Vamos combinar assim. Tá empatado de novo, nada. Vai ligar pra mim. Mano, tá empatado. E só tem mais um pra desempatar, velho. Caramba, mano. É o último agora? É, olha lá. Tá empatado. Quem acertar vai... Mano. Vamos, vai. É o último papel. Quem acertar esse vai ganhar. Tá empatado. Vai, é o último. Mostra pra cá antes. Só pra ver, mano. Família. Olha o placar. Tá empatado. Tá aqui na minha mão. Último papel aí, rapaziada. Já vamos deixando o like no vídeo aí antes de eu abrir e nós saber quem vai ganhar. Quem acha que sou eu, deixa o like. Quem acha que sou eu, deixa o like também. Ativa o sino de notificação e se inscreve no canal. E eu vou abrir agora pra nós ver. Vamos lá. Ela olhou pra mim e eu olhei... É funk. Ela olhou pra mim e eu olhei pra ela. 15. Ah, não acredito. É funk. Tá ligado, né, foi. Ah, o Bruno ganhou. Nossa, mano. Ô, não tá, mano. Tudo que o Bruno vem aqui, ele consegue, ele... Ah, família, nós é desenrolado, né? Volta lá no vídeo e fala pra mim que eu sou desenrolado. Ô, você não consegue ganhar nada no seu canal ainda. Ah, pelo amor de Deus, né? Tá parando pra trazer mais o Bruno aqui, não. Só vai ganhar todas. Ah, tá ligado, né, família. Mas tem que ganhar, né? Nós é desenrolado. Falei que nós quer ganhar. Tudo que eu falo, a conta é fico. Aí, família, na moral, deixa muito like. Tempo que o Bruno tá aqui, é muito, muito like. A meta é... 150 mil likes. 150 mil likes, então vamos bater a meta. Já deixou muitos comentários aí. E, Bruno, eu vou bolar. O próximo vídeo vai ser um desafio que você não vai conseguir. É impossível, família. Tá ligado. Você não vai conseguir. Eu sou desenrolo em pessoa. Tá ligado. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, galera. Deixa o like gostosinho pra fortalecer o canal. Se inscreve aí. O canal do Bruno também, direto, tô lá nos vídeos dele. É mesmo, tá aparecendo, fazendo mais ceninha. Só quem gosta de vídeo com o senhor, tá com saudade. Só com o Lala, família. Tô embatado com a Dani Russo. A Dani Russo ficou embatado. Vai ver a vida, hein, cara? É isso, família. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.